O cimarrão ficou moderno com garrafa térmica do Paraguai Mas tem um problema na tampa, eu aperto tanto e a água não sai Dei de presente um carrinho a pilha pro sobrinho meu que mora em Nonuai Apertou tudo que foi botão, até a pinxou no chão e o carrinho não vai Ai, dinheiro daqui, dinheiro daqui, ai, muamba de lá, muamba de lá É gente tentando ter tudo que é jeito, se endereitar Some alto daqui, some alto daqui, pro outro lado vai, pro outro lado vai Ai, trocado por erva e um pozinho pra louco, lá do Paraguai Será que lá no Paraguai lhe encorramos...